O Estado, isso tem gerado progresso, porque nós precisamos gerar progresso, não tem outro jeito, nós precisamos melhorar, sobretudo, a população mais carente, nós precisamos melhorar a vida deles. Hoje, nós estamos lá no Bioparque e a gente está fornecendo milhares de bolsas de ensino, exatamente para quem vem das escolas públicas, para as mulheres, para as mulheres empreendedoras, para as crianças. E é o resultado dos ganhos que tivemos aqui na Prat. Estamos agora transferindo isso para o Bioparque e de lá para a população, sobretudo a mais carente. A menos carente se vira bem. Agora, o pessoal mais sofrido, eles precisam que as crianças, pelo menos, mudem de patamar. E isso a gente tem condições de ajudar. Isso começou muito diferente. Uma determinada época, sobrou um dinheirinho em Pernambuco, que nós fazíamos medicamentos na cozinha, eu e o Luiz. E o Luiz veio para cá. E o Luiz descobriu que aqui tinha um programa que se chamava Bom Emprego. E que esse emprego possibilitava o empréstimo de algum dinheiro e que as prefeituras estavam dando terrenos incomodados. Não deu outra, o Luiz se informou sobre isso e imediatamente, como sempre foi na nossa casa, e é aqui na Prat Dona Duzi, pensamos seriamente em nos mover para cá e decidir o que faríamos por aqui. Viemos para cá, a primeira coisa que deveríamos fazer, eu e o Luiz não tínhamos nada. Portanto, tínhamos que ajudar a arrumar alguém que nos causasse. E aí está, a Tia Lenice, Tio Marno, Deus que o tenha, Tio Celso, Tia Ângela que não está presente hoje, os filhos, os meus filhos, os filhos da Tia Ângela, os filhos do Tio Celso, que viveram tudo isso que nós passamos naquele começo. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma indústria farmacêutica. Pessoal, quando a gente pensa nisso hoje, a gente pensa assim, que tamanho topete nós tínhamos naquela época. No que nós estávamos nos metendo? Vamos montar uma indústria farmacêutica. Viemos para a região, o Luiz voltou para Pernambuco, e eu vim com o Celso e com o Arno, fomos para Cascadel, passamos por Toledo e outros municípios, e o prefeito daqui nos disse, antes que vocês escolham algum outro lugar, vocês passam por aqui, e vocês conversam comigo, porque eu estou abrindo um centro industrial aqui, e provavelmente eu vou cobrir a proposta dos outros. Quando nós tínhamos feito a volta, nós voltamos à Prefeitura de Toledo, eu, o Celso e o Arno, e dissemos, é aqui que nós queremos ficar. E nós estamos tendo sucesso, é divertidíssimo, divertidíssimo, vocês têm que conhecer isso. Então, eu tenho certeza, eles ficam tão excitados, eles não querem mais ir embora. Teve crianças que quiseram vir, disseram para os pais que iam morar lá no bioparque. Então, achei, mas não dá, né? Bom, crescemos, crescemos. Algumas coisas a gente nunca abriu a mão, por mais difícil que fosse. A ética, os valores, tá? A nossa, os compliances, isso existe aqui dentro e não se transgride. É assim que se faz uma empresa, que tem continuidade. Estaremos fazendo 30 anos este ano. Isso é muito importante para nós. O cara que deve ser braba. Coitado do seu Luiz ali. Eu estava com dó dele, o Arcan falou que dura aguentar ele. Mas olha, eu quero dar uma boa tarde a todos. Dizer da minha alegria de estar aqui mais de uma vez. Eu tive a oportunidade de estar outras vezes aqui na Prat. anunciando mais, ou inaugurando mais esse grande investimento no nosso estado, aqui em Toledo. E participando desse novo anúncio que foi feito aqui pelo Eber, com o nosso presidente da Prat. Dona Doce. Quero cumprimentar o seu Luiz, o doutor Luiz, que é um dos sócios, a doutora Carmen também. Nós, em julho do ano passado, a OCDE, que representa, doutor Luiz, as 20 maiores economias do planeta, colocou o Paraná como... Paraná é uma província do Japão, num relatório mundial. Colocou o Paraná como referências para o mundo em sustentabilidade. Nós ganhamos também, o ano passado, por dois anos seguidos, 2021 e 2022, é o estado mais sustentável do Brasil. E semana passada, na segunda-feira passada, o Instituto Brighton Cities colocou o Paraná como o estado mais sustentável e inovador do Brasil. Isso tudo nos ajudou a atrair em torno de 200 bilhões de novos investimentos privados. 200 bilhões de novas indústrias, novas empresas para o estado do Paraná. O que inclui a nossa querida Prat Dona Duzi, essa empresa que é uma referência. Mas nós só criamos um bom ambiente para que as empresas possam vir aqui trabalhar, ganhar o seu dinheiro, pagar os seus impostos e possam gerar emprego. O Paraná é um estado que, por si só, ao longo da sua história, construiu um ambiente e uma vocação natural que é um ambiente que representa aqui a família da doutora Carmen, do seu Luiz, a família Prat Dona Duzi, que é uma vocação de gostar de trabalhar. Nós temos isso no nosso DNA. Nós somos apaixonados por trabalhar. O mundo todo hoje enfrenta uma questão importante de restrição de acesso a medicamentos, a medicamentos básicos, que são muito importantes para a saúde. Então, quanto mais autonomia o país tem na fabricação de produtos para a sua população, melhor é para as pessoas, para os brasileiros. Então, para a gente é muito importante ter essa nova unidade, para que a Prat possa ampliar ainda mais a disponibilização de medicamentos da população do Brasil. E para a gente entender a dimensão do que significa isso, passar por etapas, por aprovações, o rigor que existe hoje. Comenta um pouquinho para a gente isso. Sim. Para uma planta começar a funcionar, ela precisa de autorizações, tanto em nível federal da Anvisa, quanto em nível local, também da vigilância sanitária local. E é por esse processo que a Prat está passando com essa nova planta. É uma indústria que já possui certificados de boas práticas de fabricação. Ele já fornece medicamentos para a população brasileira. E essa nova planta, da mesma forma, ela vai passar pelas certificações necessárias, tanto no âmbito da Anvisa, quanto no âmbito da vigilância local, para que possa começar a produzir e fornecer os medicamentos de qualidade para a população brasileira. É bom que você, junto com seus pares aqui na presidência, tem feito tudo o que vocês avançaram até agora e propõe, inclusive, investimentos na ordem de bilhão e duzentos milhões de reais. Que bom, isso é importantíssimo para o Brasil. Vocês são imprescindíveis para o Brasil. Miqueleto, só vazão, obrigado por estar aqui. Que bom que os nossos deputados, Gugu, Pacheco e Batatinha, além dos outros 50 deputados, também sabem o quão importante é esse espaço industrial aqui no Paraná. Ei, Inverno, que bom que você veio e que bom que você está hoje presidente da Itaipu Minacional. O nosso Paraná é fundamental dentro desse radar de conexões que a Itaipu tem, especialmente com o oeste do Paraná. É importante que você esteja aqui sentindo toda essa condição de querer fazer melhor aqui do nosso território municipal de Paraná, em seu destino. O Corazares atendeu vocês e vocês vieram se instalar aqui pertinho e de lá para cá não pararam mais. E, de fato, todos os prefeitos, as câmaras que passaram, especialmente esta 17ª legislatura, têm apoiado muito. E é assim que a gente tem que fazer. Ambientes favoráveis, conexão com aqueles que querem investir. Governador, o senhor está dando uma lição para nós, que somos gestores municipais. Quero cumprimentar aqui os prefeitos, em nome do nosso presidente Consamu, Luiz Ernesto, que vejo aqui, e os demais que se encontram. O senhor tem adotado posturas não só neste mandato agora, mas no anterior, de constituir diálogo, construção e convergências de propósitos para que o ambiente no Paraná seja de investimento. Não, mas não, mas não, mas não, mas não. Dois, três e...